E aí galera, hoje eu vou falar de como os novos elementos que foram inseridos na tabela periódica podem ser cobrados no Enem. Nesse ano de 2016, quatro novos elementos completaram o sétimo período da tabela periódica, eles ainda não possuem nome até agora. E uma forma que eu imagino que o Enem possa estar cobrando essa nova informação é através de radioatividade. Como isso se relaciona na reatividade? É que quando a gente está produzindo esses elementos, eles são criados artificialmente. E se você tem uma produção artificial, você vai usar de características de elementos radioativos, da emissão de partículas radioativas para criar esses elementos. Pode ser que esses elementos já existam na natureza, só que por serem muito instáveis, a gente não consegue registrar a sua existência. Então, eles são criados em laboratório a partir da aceleração de partículas e daí conseguiram ser registrados. Para a gente dar uma relembrada em radioatividade, é interessante a gente falar das três partículas principais, que são as partículas alfa, beta e os raios gamas, que não chegam a ser partículas, são ondas eletromagnéticas de forte penetração, intensa penetração. Quando a gente fala de radioatividade também, vale lembrar quais são as reações nucleares. Seja de decaimento nuclear, quando você perde partículas alfa e isso faz você perder dois prótons e diminuir a sua massa em quatro unidades. Seja a partir de decaimento beta, quando você está emitindo uma partícula beta, a partir da transformação de um nêutron em próton e um elétron e mais um neutrino, daí você perde esse neutrino e esse elétron e um nêutron se transforma em próton, transformando esse elemento em uma unidade atômica maior. Ou você pode ter também o bombardeamento de uma partícula beta, que faria esse elemento aumentar em quatro unidades e em dois prótons. Você pode bombardear com nêutrons, que seria uma fissão nuclear, é uma forma de resultado, é a fissão nuclear, você dividir um núcleo grande em dois pequenos, emite muita energia, emite mais dois nêutrons. E a última forma que eu vou citar é a fusão nuclear, que você vai gerar um átomo maior a partir de dois átomos menores. Falando disso, vamos à questão. Em um comunicado à imprensa no dia 30 de dezembro de 2015, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, e a União Internacional da Física Pura e Aplicada, IUPAP, é reconhecer oficialmente a existência de quatro elementos químicos descobertos nos últimos anos. São os elementos de números 113, 115, 117 e 118, ainda sem o nome oficial, que se somam aos 114 identificados anteriormente. Gente, quando a gente fala de uma reação nuclear para gerar elementos novos, que são mais pesados, a gente não está mexendo na estrutura, em toda a estrutura do átomo, a gente está mexendo lá no núcleo. E ele não vai ser instável por conter mais prótons do que elétrons. Não existe essa comparação. Eles podem ser instáveis por emitirem partículas em um período de tempo muito curto e se transformarem em átomos que são mais instáveis, mas não tem a ver com a diferença entre prótons e elétrons. Vamos lá, letra B. São instáveis porque são radioativos, ou seja, emitem partículas perigosas que reduzem o seu tempo de vida. Então, aí está no que é causa e no que é efeito. Eles são instáveis porque são radioativos ou eles são radioativos porque são instáveis? Eles vão emitir partículas radioativas porque eles são instáveis. Em busca da estabilidade, eles vão emitir partículas. E não são as partículas que vão reduzir o seu tempo de vida. Eles podem emitir partículas, partículas, essas partículas perigosas, radioativas, isso demora muito tempo acontecer. Então, dependendo do tempo de meia-vida, esse elemento poderia ter um longo período de existência, mesmo emitindo partículas radioativas. Então, essa não está errada. C. Podem ser criados através de outro elemento, seja a partir do lançamento de partículas contra o núcleo de um átomo ou da fusão de dois núcleos mais leves. Essa está certa porque, realmente, eu posso pegar um certo elemento que tenha um determinado núcleo, não tão pesado, bombardear eles com partículas, seja alfa ou seja próprios nêutrons, torná-los átomos maiores. Ou eu posso fundir dois núcleos que são mais leves e gerar um átomo novo mais pesado. Então, está certo. D. Podem ser criados a partir do bombardeamento de um núcleo estável com partículas átomos. Alfa. Só que, no início da questão, ele fala só. Esse só está impossibilitando que ele fosse criado de uma outra forma. Na verdade, pode ser criado de outras formas. Letra E. Podem ser criados pela transmutação, que só ocorrem quando um elemento de grande número atômico emitem partículas alfa e dá origem a um novo elemento químico. Na verdade, a transmutação não ocorre só quando um elemento grande emite partículas e se torna um elemento menor. A transmutação, na verdade, engloba qualquer transformação de um elemento em outro. Seria a criação de um elemento novo a partir de outros elementos. Então, pode ser de elementos pequenos, transformando em elementos maiores e vice-versa. Então, acerta a letra C.